É o seguinte, eu vou contar pra vocês. Conta aí, conta aí. Eu tenho três. Três ingressos do show da Anitta. Exatamente, mas se vocês contarem, nós é quatro. Então um vai ficar de fora. Mãe, eu não sei se você já percebeu, mas eu sou homossexual. Eu já tô com a carteirinha ali, pá, carimbada. Nossa, eu tava com essa dúvida até hoje. Bem, só o show, o ingresso é meu. Ah, eu também sou homossexual, então eu tô dentro, foi fora. E vamos parar esse negócio. O que é que a arte do homossexual tem que ter privilégio, que é de quê? E abrir-te é o quê? Entendeu? Não, qual o problema? Aliás, eu até te falar, que a arte até homossexual, a gente não sabe. Que tu não pegou ninguém, vai que tu não é uma mulher que tu gosta. Ai, para que eu sou hétera, tá? Eu já beijei muito, se tu quer saber. Espelho não vale, espelho não tá valendo. Eu não beijei espelho. A classe, você assustou, não beijou. Bota aqui, meu irmão. Será que nós vamos parar? Mas, pelo amor, não é um inferno de dia de noite e dia de tarde? Pô, é noite. Vocês sabem da minha dificuldade na vida, gente. Vocês não sabem que eu carrego pedra no rim? Vocês sabem que se eu não beber de três a quatro e meio litro d'água, que eu recerco? Olha aqui, sei o que eu vou fazer, ô, que é a Xuxa década de 80. A gente vai fazer... A gente vai fazer uma votação. Ah, não, mas é assim que cada um vai votar em si mesmo. Eu não vou sempre votar em mim. Eu, em mim. Até que tem uma loura que não é burra, né, Maico? Até que tu dá umas dentro, hein? Uma? Dô várias dentro. Gente, agora tu tá de ativa? Isso, tá de nada, inocente. Aí, Graça, aqui, eu tive uma ideia. Por que a gente faz sorteio? Eu acho mais justo, não? Sorteio é justo. Que infantil, né? Que matura você, né? Eu gosto de um milhão aos outros, né? Fazer um sorteiozinho? Não, já sei. Deixa eu fazer uma competição. Cada um de vocês vai fazer, é, cantar e dançar a Anitta. Quem fizer melhor, aí ganha os convites. Ah, madurão. Madurão, na verdade. É, madurão. Vamos fazer uma fila aqui. Sister, desculpa, já ganhei de lavada. Vamos lá, fazer uma fila. Vamos lá na fila geminiana. Vamos lá. Um atrás do outro. Ok, vamos começar. Que fuda, seu rubro. Que fuda, seu rubro. Quero ver o primeiro candidato. Tá, eu vou ficar na posição. Tá, qual o seu nome, candidato? É Maico Jackson. Qual a idade? Prefiro não comentar. Daí você fala valendo. Tá, valendo. Ok, obrigada. Não, mas já. Não tem nada a ver. Que dia que eu não concordo. Você não concorda? A Anitta tava se revirando no túmulo. Que isso, brother? Gente, mas a Anitta nem morreu, mãe. Pra tu ver como é que não foi ruim. Mas, pra mim, tem. Nossa, enfim. Sou eu, sou eu. É a próxima. Seu nome e seu nome. Marraia Carey. Ok. Aqui, fiz uma versão acústica, sacou? Tá. Desce, rebola gostoso, empena-me olhando. Se pego de jeito. Se continuar embrasando comigo. É taca, 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 taca. Maravilhoso. Passei, show, acabou. Isso daqui é o que? O show da Anitta Carolina? É? Cadê o violão? Não toque, brother. Não sei. Só toque aqui, ó. Olha, olha, olha. Foi legal, Marraia, foi legal. Eu gostei. Eu gostei mais que o original. Eu toquei. Fiz uma versão, bro. Ficou mais. É, agora sou eu. Qual o seu nome? É British Spree. Ok. Pode começar. Tá?